Comerciantes do setor dos funcionários pedem socorro. Por que que eles estão pedindo socorro? Uma loja de roupas, a gente tá mostrando aí, essa loja já foi furtada pelo menos 10 vezes, 10 vezes. Essa ação tá tirando o sossego dos moradores da região. Eu vou agora com... é a Jaqueline que tá comigo agora, né? A Jaqueline Mendonça que vai trazer a informação porque ela tá lá no local. Jaqueline, dá pra desanimar qualquer comerciante, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite, amigos de casa. Não tá fácil não, viu? Aquilo que eu sempre falo, não bastasse as taxas, os impostos, FGTS de funcionário, pagamento de funcionário, ainda tem que arcar com os prejuízos causados por esses criminosos. Nós estamos aqui no fundo dessa loja, é uma loja que tem na Avenida Yanguera de peças masculinas. Nós estamos aqui no fundo, que é aqui onde acontece a fábrica, e é por aqui que esse criminoso entra. Olha lá o buraco no teto. Ele consegue entrar por um galpão que fica aqui ao lado, mas como tá chovendo a gente não consegue ir lá. Mas imagina aí na sua cabeça um galpão onde ele consegue subir e ter acesso aqui. Quando ele cai aqui dentro, aí é só alegria, gente. Com tanta coisa boa que tem aqui, ele leva o que ele consegue. Agora não se sabe se é a mesma pessoa, né? Mas a Larissa tá aqui, vai saber dizer. Boa noite, Larissa. Larissa, já se sabe se essa pessoa que entrou por último, ela entrou sozinha, ela já entrou aqui outras vezes? Boa noite. Já teve outros furtos, sim. Por essa pessoa? Não sei dizer se é essa pessoa, mas a polícia suspeita que sim. Dez vezes, Larissa? Dez vezes. Todas as vezes registrados. Teve um prejuízo maior de 10 mil reais, entendeu? Que ele levou mais peças, levou celular, maquinário, peças caras da loja e tudo mais. E vem cá, ele entrou a última vez, foi ontem? Dez da noite? Às dez da noite. Não sei se estava só, né? Provavelmente alguém de fora, porque ele sai com a bolsa carregada de coisas. E de sexta pra sábado mesmo, ele já levou ar-condicionado. Então... E vem cá, ontem ele levou o quê? Cueca, que você me disse? Cueca, as peças no geral. O que ele achou, ele carregou gravata. Celular? Celular, dinheiro, maquinário da frente. O que ele achou, ele carregou. Quem descobre primeiro a você? O que aconteceu? A gente tem um sistema de segurança, né? Que é acionado. Aí a minha chefe vem assim, que ela recebe a mensagem. Mas, como eles não têm acesso a entrar, ela já... Quando chega, já dá o tempo deles fugir. Era isso que eu queria saber. A reação do seu chefe. A situação é complicada, né? Cara, ela fica sem chão, porque... Dez vezes, né? Só nessa semana, duas vezes. A barrafiação toda da loja. Toda. A gente ficou sem energia, atendeu o cliente. Isso foi que dia? Isso, na sexta-feira, na última sexta. Ah, então na última... Em dez dias foram quantas vezes? Em dez vezes, né? Nesse ano, teve quatro... Já nesse ano, quatro vezes. Em 2023, vocês foram furtados? Quatro vezes. Meu Deus, Fred. Quatro vezes por mês, né? Que situação, querida. Imagina só, você também é empresário, Fred. Imagina a situação quatro vezes, somente em 2023. É complicado. Como é que dá pra justificar? Não dá pra justificar. Não dá pra justificar, porque... Um espaço grande, localizado em plena avenida, né? Poderia servir de alguma outra coisa, algum local que beneficie as pessoas. E... Servindo de mocó, porque lá dentro tá uma nojeira. O pessoal pratica ato sexual lá dentro. Dentro da onde, menina? Dentro da... Você passa lá durante o dia, eles colocam só um pallet, um paninho e pra eles tá tudo certo. A polícia acabou de sair daqui, por enquanto? Exato. A polícia veio aqui, né? Só que também eles fazem o trabalho deles e a justiça vai e salta. O rapaz, né? A gente já sabe quem é esse último. Já foi identificado. Já foi identificado. Só não vou falar pra não atrapalhar. E... É isso aí, né? Contar com a ajuda deles. A gente pede pra prefeitura, o pessoal que tá vendo agora, dar um apoio aqui, porque perto de faculdade, perto de terminal, movimentado, entendeu? Praticamente no centro. No centro de Goiânia. É, Fred, é complicado. Muita gente tá fechando as portas, justamente por causa de tanta coisa que acontece com comerciante, né? É complicado, meu querido. Exatamente. Olha, o que a Jaqueline tá mostrando pra você que tá nos acompanhando é o seguinte. A vida do empresário, principalmente do pequeno empresário, não é fácil. Tem muita gente que às vezes não entende do empreendedorismo, mas a vida de quem empreende no Brasil é uma vida delicada, porque geralmente sobra muito pouco quando sobra. E a gente vê uma situação como essa aí, nós estamos falando de quatro invasões em um ano, até agora. Nós estamos no mês quatro. É praticamente uma invasão por mês. E aí, meu amigo, não tem ninguém nesse país que dê conta de uma situação como essa. Essa empresária deve manter porque realmente sonha e precisa. Mas a gente sabe que o coração dela tá pedindo pra parar de mexer com isso, porque não dá mais. Jaqueline, obrigado pela sua participação. Agradeça também a nossa entrevistada. Você tá vendo a imagem aí, né? Do criminoso entrando ali. Você viu a moça dizendo, cara, até agora nós estamos praticamente no começo do ano e já entraram quatro vezes, prejuízo gigante, que a dona do estabelecimento já não sabe mais o que fazer. Peço até aí socorro para as autoridades, sei que a polícia faz o trabalho dela, mas que possam mudar um pouco as nossas leis. Porque crimes como esse, que acabam não tendo um potencial ofensivo, acabam sendo considerados crimes pequenos. E esses criminosos são colocados em liberdade e voltam a agir, infelizmente.